Aliás, você tem aí uma pérola para você acertar os seus relacionamentos e perceber de onde vem, de algum lugar vem. Você vai precisar perceber isso. Perceber a sensação que você teve de que não é seguro oferecer os seus sentimentos mais molinhos, mais doces, mais confiáveis, mais confiantes a uma outra pessoa. Talvez você faça isso com outros homens. Talvez você faça isso com outro tipo de pessoas. Mas por que será que você não consegue fazer isso ou não faz isso muito bem com os seus objetos de desejo? E eu só queria te lembrar que o primeiro objeto de desejo que todos nós temos, homens e mulheres, é uma mulher, é uma mamãe. Aquela mamãe que nos supre e que, de alguma forma, é associada à vida, ao suprimento da vida. Então, é importante que você perceba que esses mundos precisam se conectar. Mas eu posso te dizer uma coisa. hoje, nessa sua pequena frase, você escreveu um trabalho, talvez um trabalho de algum tempo, que ele precisa começar amanhã.